E aí? Quantas vezes você já foi pras ruas fotografar e voltou p*** porque não conseguiu aquela foto satisfatória? Algumas vezes? Várias vezes? Então fica comigo até o final que eu vou te ajudar a resolver esse problema. Segura aí! Se você chegou até aqui é porque algo te interessou. Então aproveita, já se inscreve no canal e clica no alerta pra não perder os próximos vídeos. Mas vamos lá! Você já reparou que sempre que a gente sai pra fotografar nas ruas tem sempre alguma coisa que nos chama mais atenção durante toda a caminhada? Isso é uma reação involuntária. Em dias de chuva, guarda-chuva. Nos dias de hoje, deslocamento, bicicleta. Grande circulação de pessoas, pés. E se eu for ficar aqui listando os diferentes temas que surgem nas ruas, a gente vai acabar dormindo. Porque a lista é longa e com variações. Mas o que eu quero dizer é que pra te ajudar a não voltar frustrado nas suas saídas fotográficas, criar um projeto é uma boa saída. E quando eu falo projeto, eu não tô me referindo a projetos grandiosos, de proporções bíblicas, como os projetos do grande fotógrafo Sebastião Salgado. Eu tô me referindo a você dar um norte, um direcionamento nas suas saídas fotográficas. E aqui, eu não tô engessando o que eu tanto prego na fotografia de rua, que é a liberdade e a criatividade, mas sim usá-las em cima de um tema. Vai parecer antagonismo, mas experimenta fazer o seguinte. Coloca um tema na sua saída fotográfica e deixa a mente livre pra tudo que estiver passando ao seu redor. Você vai ver que além de fotografar as imagens relacionadas ao tema que você escolheu, você vai fotografar outras tantas só pra não perder as imagens que surgem. Se você seguir essa dica, eu tenho certeza que você não vai mais voltar insatisfeito das suas saídas fotográficas. E mais, você vai começar a construir um acervo com diferentes temas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilhe e deixe seu comentário, porque ele é muito importante pro crescimento do canal e também pra escolha dos temas dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! E a gente se vê no próximo vídeo. 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 E aí